Ontem levei uma mina pro baile, morena top tipo outro nível Ela não vai se esquecer dessa noite inesquecível Depois de várias bebidas, tive que meter um set A novinha tá chapadinha achando que o álcool subiu pra mente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Sabe de nada inocente, seu copo foi sabotado e do nada ficou contente Eita mania! Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Ela desce, ela sobe e rebola bem sorridente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Mandou beijo pro DJ e dançou na minha frente Sabe de, sabe de, sabe de, sabe de, sabe de nada inocente Sabe de nada inocente, ela desce, ela sobe e rebola bem sorridente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Mandou beijo pro DJ e dançou na minha frente Passa animi, sarra animi, joga um pouquinho de beijinho pra mim Passa animi, sarra animi, joga um pouquinho de beijinho pra mim Passa animi, sarra animi, joga um pouquinho de beijinho pra mim Ontem levei uma mina pro baile, morena top tipo outro nível Ela não vai se esquecer dessa noite inesquecível Depois de várias bebidas, tive que meter o set A novinha tá chapadinha achando que o álcool subiu pra mente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Seu copo foi sabotado e do nada ficou contente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Ela desce, ela sobe, rebola, vem sorridente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Mandou beijo pro DJ e dançou na minha frente Sabe de, sabe de, sabe de, sabe de nada inocente Sabe de nada inocente Ela desce, ela sobe, rebola, vem sorridente Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Mandou beijo pro DJ e dançou na minha frente Vem, 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 vem Passa animi, sarra animi, joga um pouquinho de beijinho pra mim Passa de mim, saa de mim, joga um pouquinho e beijinho pra mim Passa de mim, saa de mim, joga um pouquinho e beijinho pra mim